Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês quanto que custa um Steam Deck, a versão de 64GB, 256GB, 512GB e 1TB no Mercado Livre. E você descobre agora no nosso quadro... Quanto custa? Faz o U! E sem mais delongas, vamos aqui no nosso primeiro anúncio no Mercado Livre. Eu gostaria de mandar um salve especial pro meu amigo Joey. Salve Joey, graças a ele a gente tá aqui firme e forte com esse quadro no canal mostrando aqui, devido a grande repercussão do Zenix, uma galera falou que o Zenix Pro é mais forte que o Steam Deck. Então a gente tem aqui um anúncio do Steam Deck da Valve, ele é uma versão de 64GB, quanto que ele custa? Por apenas R$ 3.379. Bom, e a brincadeira ela começa a ficar legal, porque esse é o Steam Deck mais barato do Mercado Livre, né? E aí a gente vem aqui um outro anúncio, uma das coisas que eu reparei é que a galera, eles meio que tem uma preguiça de colocar fotos do console original, né? Mostra assim, a descrição também é sempre mais da mesma, eles pegaram do site oficial lá e por aí vai. Esse aqui tá custando R$ 3.382, né? Esse, o de R$ 79, é o mais barato, a diferença é de R$ 3. A gente vem pro nosso próximo anúncio, mais um que tem as mesmas fotos, mais do mesmo. Olha, eu sinceramente eu não compraria um negócio assim se eu não conhecesse a loja. Pegar apenas as fotos publicadas na internet, criar um anúncio pra vender, sei lá. Esse anúncio sai R$ 3.459, né? E a descrição também é a mesma, é um control AVC, né? Que os caras fazem pra criar esse tipo de anúncio, né? E outro, é um negócio que não poderia ser assim, porque é um item bem caro. É um item que é diferenciado, né? Pra quem não sabe, o Steam Deck, ele é um computador de mão lançado em 2019, né? E assim, o intuito dele é rodar não só os jogos da Steam, mas como outros emuladores e você fazer o seu próprio setup ali, tendo ele portátil, né? Esse aqui tá custando por R$ 3.489, nosso próximo anúncio, né? Mais um anúncio ali que tem muita força de coragem, né? Pra fazer o anúncio, tá saindo ali, ó, R$ 3.510, nosso próximo anúncio é um que o cara não teve nem força de vontade de colocar mais fotos. O cara só colocou uma foto, descrição nenhuma, esse aqui eu tenho até medo de comprar, a descrição é mais do mesmo. Ah, vou colocar ali a R$ 3.500 ali, ó, se vender, vendeu. E não é que não vendeu? É, pois é, né? Não vendeu. Próximo anúncio do Steam Deck, esse aqui, opa, esse aqui já é mais carinho. As fotos é as mais do mesmo, tá? É triste isso, mas, né, vale ressaltar que essa é a realidade do brasileiro, né? E tá saindo ali, ó, por R$ 3.999, né? Olha, do primeiro pra esse de agora, né, temos uma diferença aí de quase R$ 600,00 aí. Agora, nosso próximo anúncio também é interessante, né? Aqui o cara colocou até uma fotinha mais ampliada aqui, mostrando aqui tudo certinho. Inclusive, tá até com joguinhos antigos aqui, esse Rádios é muito bom, mano. Temos aqui alguns jogos, tal. Pai, eu não gosto de jogo meio Metroidvania, porque você fica perdido no mapa e não dá nada, né? Esse aqui tá saindo R$ 3.545,00. Próximo anúncio, né, o negócio já entramos na casa dos R$ 4.000,00, né? Ó, esse outro aqui também sai R$ 4.550,00, né? Próximo anúncio, mano, todos eles vêm com as fotinhas. Eu acho que só deve ter um ou dois anúncios que as fotos são diferentes. Esse sai R$ 4.650,00. Próximo anúncio, esse aqui, também as fotos mais do mesmo. Esse aqui sai R$ 4.750,00. Próximo anúncio tá aqui, ó. Esse aqui tem até mais foto, né? Mas tipo assim, mano, é as mesmas fotos da internet. E outra, tá saindo por R$ 4.799,00. O que muda desse anúncio pro primeiro anúncio que tá mais de R$ 1.000,00 mais barato? Não sabemos. Até as fotos são as mesmas, tá ligado? E lembrando que essa versão que eu tô mostrando é a versão de 64 bits, tá, gente? Perdão, 64 gigas, tá, gente? Todas elas são de 64 gigas, né? E as emoções são as mesmas. Por apenas R$ 4.999,00. Esse já tá R$ 5.000,00, né? O bom que o frete é grátis, né, mano? Aí compensa e faz todo o sentido químico e biológico da coisa. Esse outro aqui, ele tá saindo até mais baratinho. R$ 4.127,00. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, boa. Esse outro, R$ 4.427,00. Ah, esse aqui, o cara tem até um videozinho do produto e tal. Eu não vou mostrar por questão de... Vamos ver esse outro aqui. Tá saindo R$ 4.359,00. Também é uma oportunidade, né? Vamos pro próximo anúncio. Próximo anúncio, esse outro aqui tá saindo... Ah, tá. Esse aqui foi quando eu fiz a pesquisa. Eu queria fazer um lembrete pra vocês. Você tá me acompanhando agora? Já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais. E dia 14 de julho do mês 7, eu e a cadeira estaremos na Feira do Rolo da Parangaba em Fortaleza. Então, quem for de Fortaleza, estaremos aí logo mais, borracha. Não dá nada, tá? Então outra, não se esquece do like. Vamos agora pro nosso próximo anúncio. Deixa eu colocar pra cá, boa. Nosso próximo anúncio é esse aqui, ó. Steam Deck a R$ 4.390,00. Rapaz, os caras, eles desembocam os preços assim que é meio cabuloso pra gente, né, mano? Eu não sei. O negócio é caro. Agora chegamos nas oportunidades. R$ 5.290,00, mano. E agora sim, mano. Esse aqui, ele tem um diferencial, porque a tela dele é OLED, tá? E ele é 512 GB, né? É interessante. Cadê o outro aqui? Deixa eu mostrar um aqui. Ah, eu acho que eu comi bola aqui nos 256. Ah, mas não dá nada. Vamos aqui, ó. Esse outro aqui, ele é de 1 TB. Esse aqui é um Steam Deck de 1 TB. Ele tá saindo 4.000, né? Só que ele não é tela OLED. Então tem toda essa dinâmica de você comprar um negócio com a tela OLED, né? E uma tela normal. Nosso próximo anúncio é o Steam Deck. Esse aqui também é de 1 TB. Esse também é pesadíssimo, né? É 4.000. Tá até um pouquinho mais barato comparado aos outros. Deixa eu ver se eu consigo puxar a câmera aqui. É 4.089 reais. Eu não achei tão caro comparado aos outros. Apesar que ele tem 1 TB. Esse outro anúncio aqui que eu tô mostrando pra vocês. Que tá com a mesma foto. Que os caras é tudo preguiçoso pra colocar mais foto. Eu não sei o porquê. Ele tá saindo 4.297 reais. Olha, eu sinceramente. Eu não... Esses preços assim, tipo... É pra quem é fã mesmo. Pra quem curte, né? Eu espero que o Zenix da Tectoil saia com um valor mais baixo. Esse outro de 1 TB, ele sai 4.390 reais também. Então, é um valor assim que já assusta. Agora, quanto que custa um Nintendo... Olha, um Nintendo. Um Steam Deck é Switch. Não, é Steam Deck OLED. Eu já tava falando Nintendo Switch OLED. É porque eu vou fazer o nosso próximo quanto custa de Nintendo Switch OLED. O Steam Deck OLED, ele tá saindo por 5.408 reais. O bom, gente, é que o frete é grátis. Você não vai precisar se preocupar com o frete. Temos mais um Steam Deck aqui. É OLED. 5.693 reais. Esse OLED, ele tem uma tela melhor, tá, gente? Esse aqui até colocou umas fotinhas mais bonitas, tal. Um design legal. Vamos colocar aqui, ó, esse outro. Esse aqui é um pouquinho mais caro. Esse aqui, ele tá custando 5.688 reais. Então, tá aí um precinho que foge bastante da realidade de muita gente, né? Inclusive da minha. Temos aqui um Steam Deck aqui, custando... Esse aqui, ele é novo. Tá lacrado. Vale ressaltar, não tem fotos do lacre, né? Só fotos repetidas. Tem um review de um borracha aqui, da hora. Tá, ele tá lacrado. Então, vou até tirar o anúncio aqui, ó. Console lacrado, 5.950 reais. Receba hoje em São Paulo. Boa, borracha tá... Tá trabalhando, hein? Tá trabalhando. Vamos outro aqui, ó. Aqui, chegou aqui. Ó, temos mais um de 1Tera. A pronta entrega. Esse aqui tá custando 6.026 reais. Meu irmão... É Deus. Confia que vai dar bom. Agora, nosso penúltimo anúncio. Vamos ver, ó. Esse aqui é um... É um... Tentaram de falar, entendo. É um Steam Deck de 2 Teras. Esse aqui, eu não sei qual que é o bizu da montanha que os caras colocaram. Já vem instalado o Windows 11. Tudo bonitinho, né? Não diz aqui se ele é OLED, tá? Mas, assim... Vem 2 Teras. Isso é pra aquele cara que gosta de jogar. E, assim... Ele tá custando 4.716 reais e 80 centavos. Lembrando que a oportunidade é boa porque o frete é grátis. Agora, sabe quanto que custa o Nintendo... O Nintendo... O Nintendo... Eita! O Steam Deck mais caro do Mercado Livre? Já se inscreve no canal. Deixa seu like. Porque isso me ajuda demais, tá, gente? Tá custando nada mais, nada menos que... Olha essa oportunidade, pai. É o mesmo... As mesmas fotos. É as mesmas fotos, mano. As mesmas coisas. Tá custando apenas... 6.299 reais. O Steam Deck mais caro do Mercado Livre, mano. Qual que é a sua opinião? Vocês acham que vale a pena comprar um Zenix? Né? Da Tectoy? Dependendo do preço, né? Ou vocês acham que vale a pena comprar um Steam Deck? Que já é um console que já tá ultrapassado. Porém, ainda tem uma vibe legal pra ser jogada, né? E vocês acham que esses preços são compatíveis até quanto você pagaria num Steam Deck, né? Lembrando, se você gosta do meu trabalho, considere se tornar um membro ou então ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e isso fortalece o nosso rolê, tá? Assistiu o vídeo até o final? Dita lá a palavra PC que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, tá? Últimos vídeos. Tô deixando aqui pra vocês os vídeos da Feira do Rolo e o nosso especial de 50 mil inscritos que tá bombando. Mas vamos ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!